Pogar, escolha o número de jogadores para este jogo. Toque o seu botão para fazer com que seu personagem se mexa. Quando você parar de tocar, seu personagem vai se sentar. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Mexa seu dedo ligeiramente para fazer seu personagem se mover mais rápido. Agora, vamos tirar uma cadeira. Foi na loja do mestrandé que eu comprei. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Foi na loja do mestrandé. Agora, vamos tirar uma cadeira. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Foi na loja do mestrandé que eu comprei. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Ah, não tem mais nenhuma cadeira livre. Agora, vamos tirar uma cadeira. Vencedor é Pedro Pônei.